O rei canto onde eu falo é, mas vem da passareta O carinho já canta, sento bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da casela E lá vou e o coro aos quadros dele, eu sempre senti nela Tem dia que o mesmo... Pessoal, estou aqui de novo. Hoje vou falar de uma coisa que eu... Assim, de um refogado, de uma coisa que eu comia criança. Lembro de quando eu morava na fazenda, minha mãe fazia. E hoje muita gente não conhece, né? Que é o mamão verde feito refogadinho. Ele, eu acho que é melhor que o chuchu. E meu marido gosta muito também. É verdade, eu gosto mesmo. Então, agora eu vou... Como a gente tem um amigo que mora aqui na cidade, o Rafael, ele tem uma rocinha, né? Então, ele cedeu esses mamão pra gente. Então, hoje eu vou fazer ele refogado. Primeiramente, a gente corta, né? Você vai fazer os quatro? Ou três? Vou ver, cinco ou um. Ó. Daí, a gente tem que fatiar ele todo, né? Pra poder se descascar. É muito fácil, pessoal. Ele não pode ser feito com a casca, não, né? Tem que ser descascado, né? Não. Tem gente que faz o doce com ele com a casca, João. Tira a semente e rala com a casca. Mas aí já é o doce. Agora pra poder refogar. Ele tem que ser verde também? É, tem que ser verde. Pra fazer o doce? É. Tem que ser verde. Maduro é só mesmo pra comer. Isso, não. Sem... Ó, tá verdinho, pessoal. Eu vou estirar toda a semente. Ó. Agora você vai começar a descascar. É, agora eu tô descascando. É. Vou pôr aqui na vasilha. Ó. Legal, hein? Eu gosto, hein? Depois é só fritar o alho. É, depois se for fazer, a gente mostra o processo. Aí, pessoal, terminei de descascar. Agora eu vou dar uma lavada nele e cortar como se fosse um sussurro. Agora vou... Agora vou... picar isso como se fosse um chuchu a gente colocou os quatro mamão? três grandes e um pequenininho? é, coloquei os quatro vai dar uma mãozada ele vem passando mas no caso se você não quiser fazer tudo pode deixar na geladeira ou o outro assim cortado pode, põe numa uma tapuera vou pegar aqui aí pessoal, terminei o picar agora eu vou refogar já coloquei a gordura que é a banha, né? eu unso, eu banho um pouco o alho agora eu vou misturar assim tá um pouquinho, né? pra ficar cor aqui mamão refogado pouca gente sabe que que o mamão refogado ele verde fica muito gostoso, né? aí agora o alho já deu uma douradinha agora eu vou colocar aqui mandei uma panelada pessoal rapaz, eu vou comer mamão hoje o mamãozinho com arrozinho agora eu vou pôr o sal agora eu vou pôr o sal o sal é a boca, né? eu vou pôr agora depois se ficar faltando, né? é e esses daqui são os outros temperos? é agora por enquanto eu ponho aqui tá a pimenta do reino eu ponho uma pitadinha também eu gosto bem aqui quem gosta de pimenta do reino, né? aqui é o tempero baiano não sei se alguém conhece mas também é, eu vou todo bem agora eu vou dar uma mexidinha dou uma mexidinha nele daí abaixo o fogo e vê se ele ia abafar um pouquinho porque ele não pode soar água sem água feira não sempre se engana a água só porque ele já tem um pouco de água é abafa ele assim com a tampa e vê se ele pôr o barco assim com uma uma fritada depois tem o cheiro verde o cheiro verde que eu uso é coentra e cebolinha e a cebola também são quase mais de chnall aqui pra caber gente, isso lá, ó agora você vai descendo um pouquinho agora eu abafo o fogo e depois ele dá uma bocadinha e eu gosto de um pouquinho de churro é, churro é opcional, né é esse eu gosto minha abobrinha refogada com o fogo se o fogo refogado também quando eu faço eu faço o fogo então e agora vou dar uma abaixadinha no fogo aí quando for o fogo o tempero que estiver quase pronto daí agora você deixa dar uma refogada sem água é, sem água ah, legal tem que pôr bem pouquinha água não é água mas depois, né é, depois depois tem que dar uma abafadinha ah, tá esse aqui só espreitou é, pessoal eu deixei ele refogando ele soltou um pouco da água dele mesmo ele solta ele não é igual o fissu agora esquece não porque o fissu solta bem mais água agora, ó ó ele refogou bem agora eu vou pingar a água que ele soltou já secou já secou agora agora eu vou pôr mas é bem pouquinho também aí eu deixo ele cozinhar abafadinho ó os outros temperos você põe só depois é, aqui eu só pôs o alho o tempero baiano e uma gotinha de pimenta do rei e o sal, né aí o sal, né ah, tá aí o sal sal, a pessoa que vai, né sal a gosto, né sal a gosto, né ah, tá aí hum, mamãozinho arrozinho feijãozinho e um pedacinho de carne eu tô esperando é, é barbão demais e aqui eu vou fazer o arroz ó pessoal o mamão já tá cozido, ó tá cozidinho agora eu vou como eu disse, né que o shoyu põe se quiser eu como eu gosto eu vou pôr um pouquinho um pouquinho pôr um shoyu é opcional, né é ó tá parecendo chuchu, né é, tá parecendo chuchu mas tem outro gosto tem outro gosto é mais gostoso, eu acho ó aí não precisa pôr só o shoyu mesmo por antes agora vai agora eu vou pôr deixa eu ver o que que você faz a cebola a cebola a cebola cebola agora o cheiro verde, quento e cebolinha ah, quento e cebolinha ah, não põe colorau não põe nada não, né eu gosto natural, né você gosta só o natural, né é, não, é, o colorau também é natural, né mas é, então, mas eu falo assim assim, né acordei mesmo acordei mesmo agora eu agora eu deixo mais um pouquinho pra poder pegar o gosto pegar o gosto da cebola isso foi um ah, legal deixa mais um pouquinho legal já tá cozidinho agora só pra pegar o gosto mesmo ah, legal tá bom? daqui a pouquinho volto pra mostrar pessoal terminei o mamão tá prontinho tá uma delícia que eu já provei um pouquinho aí, ó pra vocês verem que é muito fácil de fazer e é uma delícia pra quem nunca comeu eu faço vai gostar é o feijãozinho que já tá pronto que tá na hora do almoço com a fome com o arrozinho pra acompanhar também o mamão e com uma carninha com bicho enrolado também que é simples mas tudo muito gostoso tá bom? tá bom demais é bom então pessoal ainda finalizei e agora vocês curtam nosso canal que é se dão é nós na melhor idade vai lá é curta e deixa seu like compartilhe e assine o sininho e até mais pessoal tá bom pessoal fica com todo mundo com Deus até mais fica com Deus pessoal beijo beijo